Olá meus amigos, um grande abraço a todos e olha só o novo drone que veio compor a nossa frota aqui na coluna Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone Você que gosta dos nossos vídeos, você que curte os nossos reviews Mais uma vez eu quero agradecer demais pela parceria que vocês tem junto com a gente, tá bom? Então, você que é inscrito aqui da coluna, brigadão, que compartilha os vídeos aqui da coluna no grupo de WhatsApp Muito obrigado também, que deixe o seu like, valeu pessoal Você que ainda não conhece aqui a coluna drone, está chegando agora, seja muito bem-vindo e por favor se inscreva agora mesmo aqui embaixo Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, moçada, é o seguinte, no vídeo de hoje então, vou mostrar aqui para vocês Esse drone bem bacaninha que eu acabei de montar, na verdade não acabei de montar tanto assim Já tem vários dias que eu já montei, mas eu acabei de fazer um voo com ele aqui, o voo inaugural com ele E está show de bola, campeão Pessoal, quero mostrar aqui para vocês, esse drone aqui baseado no XL6, tá bom? Frame XL6, beleza? E por que eu fiz esse drone, montei esse drone aqui pessoal, né? Ele é um pouquinho maior, como vocês podem ver Por que eu fiz essa montagem? A minha ideia é o que? Eu já tenho aqui vários e vários drones racers para fazer freestyle e tudo mais E eu queria um drone agora que fosse um pouco maior que o X220S, né? Que a gente já mostrou aqui na coluna E que ele fosse um pouquinho maior para poder assim, treinar, né? Fosse um treinador, né? Que eu fosse usar como um treinador E que fosse barato e fácil de repor as peças nele Ou seja, se fosse um drone que fosse mais simples, né? Mais simples de trocar as peças dele, tá bom? E simples também, de como fazer a substituição, por exemplo, de um braço e tudo mais, tá? Então a minha ideia nesse drone aqui, para esse projeto aqui, era exatamente isso Que eu pudesse usá-lo para poder fazer, praticar um pouquinho mais os voos Os voos, as manobras e tudo mais Que eu não tenho muita habilidade com manobras, pessoal Como vocês já sabem Eu gosto mais de fazer um voo mais light, mais tranquilo, tá bom? E esse drone ficou bem bacana, por quê? Porque as peças dele são bem baratas Você pode ter um drone barato e de boa qualidade, como esse aqui As peças que eu usei aqui, em sua grande maioria, são peças já usadas em outros projetos, tá bom? São novas, mas usadas em outros projetos E eu vou mostrar aqui para vocês, quais foram as peças que eu usei para essa máquina aqui, tá bom? Então, olha aí, como são bacanas, de boa qualidade Mas também de um preço justo, tá bom? Dá uma olhada Muito bem, então nós temos aqui as principais peças usadas na construção, né? Na montagem desse drone, beleza? Bom, são peças bem simples, né? Baratas, tá bom? E eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição, aqui embaixo Ok, então? Começando então aqui, ó Pelos motores, tá? Eu estou mostrando aqui apenas para vocês terem uma ideia de como vem as peças, tá? Apenas para ter uma ideia de como elas chegam aqui para você, tá? Então vem embaladinho aqui Os motores, então, são motores da Eashin, tá? Esses motores aqui, moçada É o mesmo motor que equipa o glorioso X220S, tá? Da Eashin, né? O Wizard, né? Então são os mesmos motores, beleza? E eles são os motores 2204 de 2300KV E eles suportam de 2 a 4S, tá bom? Então são 4 motores, estão os 4 aqui Ou nem tirar porque é a mesma coisa, tá bom? Próximo item, então Aqui está o frame Tá? Os frames desse drone aqui Esse aqui é o frame XL6, tá bom? Da fabricante HSKRC, é isso É tudo isso aí, todas essas letras aí É... Abrindo aqui, moçada Então ele vem assim, ó Tá? Ele vem aqui, os bracinhos Como está fechado aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Os braços, tá? Então, o... De 4 milímetros, aproximadamente, aí Tá bom? Bem levinho Só de frame aqui Nós temos aproximadamente aí Uns 130 gramas, tá? Então está aqui os braços Está aqui também a parte... O plate inferior Tá? O plate superior Beleza? E o X, né? Que é o suporte Está aqui também, tá bom? Está tudo bonitinho Também acompanha o frame aqui As... As portas, né? As nuts, né? Que são... Cego, né? Ponto cego, né? Vem também aqui, ó... Os parafusos Tudo bonitinho Tudo certinho Tranquilo As stacks, né? Que você dá suporte ao frame Vem aqui o manual Do... Da montagem aqui do frame Inclusive, quais são As screws que você vai usar, né? Os parafusos que você vai usar Tá? Então está aqui o manualzinho Top Fácil de montar Beleza? Manualzinho Que mais, que mais? Tem aqui Tem aqui O suporte Para você fazer Um treino de pouso com ele E mais um pouco De... De... Fitinha Para você usar Então Você amortecer Alguma coisa Também Beleza? Então está aqui Os frames Próximo item Então São os esks, tá? São os mesmos ali São quatro esks Esses esks aqui Pessoal São esks Racer Star Leach Tá bom? Ou light De 30 amperes Já usei bastante Esses esks aqui E eles são bem levinhos Pequenininhos, tá? Então Cabe aí Nesses frames Com o braço Um pouco mais Fininho, tá bom? Sem novidade, tá? Então são quatro unidades Eu tenho mais Pelo menos Umas dez unidades Lá dentro Tá tranquilo Beleza? Lembrando que esse esk aqui Ele é de 30 amperes E roda Bele-Hale Tá bom? Bele-Hale Também Pode ser Bom Fly Controller Né? Controladora de Do drone Essa controladora aqui Então É uma Onimbus F4 Tá? Na sua versão Número 3 Tá? V3 Ela roda Betaflat 3.0 E Essa controladora aqui Ela é a mesma controladora Do Do X220S Né? Do Wizard X220S Então Como as peças do Wizard Estava bem baratinhas Eu aproveitei aí Para adquirir Essa controladora Também Eu tenho mais Duas delas Em estoque Então vou usar Ela também Tá bom? Próximo item A placa de distribuição Tá? O que acontece Pessoal Para que serve A placa de distribuição Ela Nada mais é Que você vai colocar Essa aqui é uma das primeiras Coisas que a gente Instala aqui no drone É a partir daqui Que sai A alimentação Dos ESC Né? E dos motores E tudo mais Então Da controladora também E tal Então essa aqui É a famosa PDB Essa placa PDB Aqui Ela é interessante Por quê? Porque ela fornece 12 volts Ou 5 volts Tá? Então você pode selecionar aqui Como vocês podem ver aqui Tá bom? Essa aqui é uma PDB De XT60 Né? Então você pode Instalar ela direto aqui No meu caso aqui Eu vou tentar Fazer um outro esqueminha aqui Que depois eu mostro Para vocês Tá? E ela suporta Lipo de 3 a 4 S Tranquilo então Então essa é uma Matec Né? Uma PDB Matec Com back de 5 e 12 volts Beleza? Então Próximo item então São as hélices As hélices Eu estou usando Vou experimentar Na verdade Essa hélice aqui Da Genfan Tá bom? Essa aqui é uma Genfan 6042 De Bipá De duas blades Essa hélice aqui Eu já uso A versão dela Tripar E agora vou tentar Vou ver aí Como é que fica Na versão Bipá Lembrando que O próprio fabricante Do frame Recomenda Hélices De 6 polegadas Que é esse caso aqui Tá bom? Então essa hélice aqui Se caso eu ver Que não tem Um desempenho esperado Eu também tenho Hélices Tripar Da própria Genfan Gosto muito dessa marca Tenho lá guardado Para poder fazer A montagem Fazer outros experimentos Tá bom? Bom Próximo item Vamos ao VTX Então VTX Eu já cortei aqui Vem fechadinho Bonitinho Bom VTX então O tamanho desse VTX Bem pequenininho Gosto também Desse VTX Eu tenho dois deles Né? Esse aqui Mais um outro Que eu guardei E esse VTX aqui Vem uns cabinhos Aqui Como vocês podem ver E esse VTX aqui Ele é um DYS De 200 MW Tá? Então é um DYS Deixa eu focar aqui DYS MI 200 MW De 40 canais Certinho Então Eu gosto desse tipo De VTX Aqui Nesse caso Até a tabela De canais Aqui atrás Eu gosto desse tipo De VTX Aqui pessoal Por quê? Porque no caso De uma queda Uma pancada Tudo mais Mas a Vamos dizer assim A energia Da queda Ela não vai ser Transmitida Para o VTX Por causa Desse cabo Aqui Isso é muito Bacana Beleza? Você evita De você Zoar aí O seu VTX Certo? Então Esse aqui É o VTX Que eu vou utilizar Para esse drone Aqui Do Que montamos Tá bom? Certinho? A câmera A câmera Pessoal Eu não lembro Qual é Exatamente o nome O modelo Dela aqui Mas eu vou Deixar na descrição Essa câmera Aqui É a mesma Câmera Utilizada Pelo Que eu usei No Na TBS Quando eu fiz O upgrade Da TBS Que eu também Mostrei Em vídeo Aqui para vocês Tá bom? Essa câmera Aqui Ela tem 1200 TVL Não é a melhor No mercado Não é a mais Indicada Mas serve Para o Propósito Tá bom? Lembrando Que é um drone Barato Para poder Treinador Para poder Bater Riscar A lente Aqui Ser um produto Barato Para poder Repor Tá bom? Beleza? Então Então eu vou utilizar Essa câmera Aqui De FPV Certinho Então Que eu não lembro O nome Mas vou deixar Na descrição Aqui Claro que eu também Vou utilizar Outras coisas Aqui Por exemplo Inicialmente Não chegou As outras peças Ainda Né? Eu adquiri Antena Antena Pagoda Antena Lollipop Também Mas ainda Não chegou Tá? Então eu vou usar Essa antena Aqui Essa antena Eu já tenho Há muito Tempo Vamos ver Como é Que ela Se sai Né? Essa aqui É uma Antena Rialak Tá bom E ela É uma Uma anteninha Assim Que eu Já usei Né? Não tive Problema Assim Né? Ela é do Tipo Cloverleaf Tá? Só tem Essa proteção Aqui Externa Beleza? Vou usar Também Eu comprei Já Bastante Dessas Peças Aqui Né? Desses Cabo Pra Pra A Controla Pra alimentação Né? Do drone Né? Que é o cabo Da bateria Você pode Ou instalar Esse cabo Aqui Né? Fazendo Aí Um Esqueminha Aqui Fazer Essa instalação Que é O que A gente Geralmente Faz Ou Então Simplesmente Soldar Ela Aqui Direto Eu Prefiro Assim Tá Pessoal Mais Uma Vez Por Que Porque No Caso De Uma Queda Por Exemplo Parte Da Energia Da Queda Da Bateria Bater A Bateria Tudo Mais É Absorvida Pela Não É Transmitida A Bateria Está Ligada Com Um Cabo Flexível Eu Prefiro Assim Tá Bom O que Mais VTX Rx Né? Que É O Receptor Muita Gente Vai Falar Assim Que Não Deve Se Usar Receptor Pequeno Assim Micro Receptor Nesse Tipo De Drone Racer Mas Eu Vou Usar Assim Mesmo Ema 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 Tá Bom Tô Usando Aqui Um Receptor Da FR Sky D8 Tá Bem Pequenininho É O Eu Comprei Também Nesse Pacote De Coisas Que Eu Comprei Sobressalente Um RXR E Ainda Não Chegou Tá Bom Vai Demorar Pelo Menos Aí Uns 20 Dias No Mínimo Pelo Que Eu Andar Da Carruagem Ali Pra Chegar Tá Bom Mas Eu Vou Usar Esse Aqui Inicialmente Beleza Isso Aqui Também É Uma Pra Prender Prender A Bateria Né Uma Meio Siliconada Né Pra Você Colocar No Plate Pra Prender A Bateria Pra Bateria Ficar Mais Fixa Não Ficar Correndo Em Cima Do Plate Isso Aqui Pessoal É O Seguinte Deixa Ver Se Eu Abro Aqui Pra Vocês Mostrar Pra Vocês Isso Aqui Eu Achei Muito Interessante O Que Acontece É O Seguinte Isso Aqui Ele É Uma Conexão Do Esc Para O Motor Como É Que Funciona Essa Bagácia Aqui Simplesmente É Uma Tirinha Que Você Sai Do Sai Do Você Liga Aqui Os Fios Do Motor Aqui E Os Fios Do Esc Aqui Você Serve Para Primeiro Se Caso Você Tá Usando Um Frame Com Os Braços Muito Compridos Você Pode Colocar Isso Aqui No Meio Entendeu E Segundo O Que Eu Soldado Aqui Tá Bom Tem Drone Que Eu Uso Tem Drone Que Eu Não Uso Então Eu Comprei Vários Desses Aqui E Estou Aqui Dando Essa Dica Para Vocês Caso Vocês Tenham A Intenção De Fazer Eu Achei Bem Bacana Um Produto Muito Baratinho Para Você Comprar Uns Montes Tá Bom Para Você Usar Nos Seus Drones Também Vocês Podem Ter Percebido Pessoal Que Olhando Aqui Algumas Coisas Eu Acabei Não Usando Por Exemplo Eu Vi Que Uma Hélice Tripar Nesse Drone Aqui Ela Fica Melhor Deixa O Drone Um Pouco Mais Ágil Fica Melhor Outra Coisa Também Aqui A Antena Eu Estava Usando Uma Antena Tradicional Agora Estou Usando Uma Foxeer Chegou Recentemente Já Instalei Outra Coisa Também Eu Não Coloquei Aquela Plaquinha Que Liga O Esc Ao Motor Tá Ou O Esc A Controladora Porque É Por Questão De Facilidade Na Montagem Porque Se Eu Fosse Colocar Aquela Plaquinha Ela Eu Cobri A Placa Grande Embora Esse Braço Seja Grande Mas Ia Ficar Pouco Espaço Aqui Para Fazer A Ligação Dos Fios Tá Bom Então Eu Optei Por Não Colocar Tá Bom Mas É Uma Opção Para Você Que 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 Fica Essa Dica Para Que Eu Estava Usando Uma Câmera Que Era TBS E Agora Estou Usando A Câmera Do Exatamente A Mesma Câmera Do Wizard X220S Que A Gente Já Mostrou Aqui Na Coluna Tá Bom Motor Mesma Coisa Também Do X220S E A Controladora Também Como Eu Já Mostrei Para Vocês Que É A O Limbus F4 Beleza Uma Coisa Que Eu Faço Questão Pessoal Eu Vou Começar A Fazer Mais Vídeos De Montagem Desse Tipo De Drone Aqui Porque Eu Faço Questão Bastante Pessoal Que Vocês Comecem Também A Se Interessar Por Esse Assunto De Montar E Tudo Mais Eu Sei Que É Difícil No Começo Você Fica Com Muitas Dúvidas Já Já Vou Falar Sobre Isso Mas Pessoal É Uma Verdadeira Escola Você Fazer Essas Montagens Aqui Porque Acontece Algumas Coisas E Aí Você Tem Que Pesquisar Tem Que Ir Atrás Correr Atrás Da Resposta Isso É Muito Muito Legal Vou Citar Um Exemplo Aqui E Fica Aqui O Meu Agradecimento Ao Mandou Link De Como Poderia Fazer O Mapeamento Desses Motores E Eu Vou Fazer Um Vídeo Também Mais Para Frente Sobre Isso Vale A Pena Porque É O Seguinte Pessoal Quando Terminei A Montagem Desse Drone Eu Fui Fazer Aqui O Coloquei Em cima Do Colchão Da Cama E Fui Fazer Aquele Primeiro Vou Zinho Assim Para Ver Se Estava Ok E Para Tentar Resolver Esse Problema Troquei A Hélice Troquei O Esque Peguei Esse Esque Coloquei Aqui Tanto É Que Não Fiz O Acabamento De Fita Líquida Fita Isolante Líquida Troquei O Esque Não Deu Certo Troquei O Motor De Posição Não Deu Certo Verifiquei Se De repente Que Uma Coisa Interessante Pessoal Quando Vocês For Montar Fazer A Montagem Eu Vou Falar Isso Desde Agora Repara Se A Controladora Que É Essa Daqui Essa Aqui É A Placa PDB Placa De Distribuição E Essa Controladora Repare Se A Controladora Ela Tem Que Estar Exatamente Na Horizontal Ela Tem Que Estar Bem Certinha Porque Se Ela Tiver Meia Tortinha Assim Meia De Lado O Drone Vai Imaginar Sempre De Estava Certinho Como A Gente Pode Ver Aqui Dos Dois Lados E Eu Abri Esse Drone Aqui Umas 20 Vez Pessoal Sem Brincadeira Tanto É Que Os Fios Estão Todos Bagunçados De Tantas Vezes Que Eu Precisei Abrir Porque Ele Simplesmente Toda Hora Ele Ficava Na Hora Que Ele Ia Subir Esse Lado Acabava Subindo Mais Rápido Que O Outro Metaflight Para Verificar Ou Melhor Eu Comprei Um Motor Novo Comprei Mais Dois Motores E Mais Cinco Esks Novos E Aí Passou Quase Um Mês Chegou Aqui Instalei E Continuou Com O Mesmo Problema Eu Fiquei Irritado Aí Eu Fui Colocar Na Metaflight E Percebi Que Na Hora Que Você Vai Na Aba Motores Você Vê Que Você Consegue Controlar Esse É Motor 1 Motor 2 3 E Motor 4 Tá Na Hora Que Eu I Colocar O Motor 3 Para Girar Esse Motor Aqui Não Girava Quem Girava Era Esse Na Que Eu Colocava Motor 4 Para Girar Esse Motor Aqui Não Girava Girava Esse Aqui Ou Já Deio Errado Então Isso Aí Pessoal É Uma Curva De Aprendizagem Grande Porque Você Até Você Identificar Que Esse É O Problema Demorou Mais De Mês Então E Eu Um Dia Vou Fazer Um Vídeo Sobre Isso Porque É Interessante Que Às Vezes Você Já Não Tem Mais Fio Se Eu Quisesse Por Exemplo Eu Poderia Muito Bem Pegar O Fio Desse Esk Aqui Estalar Aqui E O Fio Desse Esk Aqui Colocar Aqui Acabou O Problema Só Que Não Teria Fio Suficiente Então Remapeamento Dos Motores Permitiu Isso Então A partir Agora Os Motores Estão Ok E O Drone Está Voando Direitinho Tá Bom Pessoal O Seguinte Quando A gente Vai Comprar As Peças Para Um Drone Você Tem Que Considerar Antes De Primeiro O Que Você Quer Fazer Com Ele Você Quer Fazer Freestyle Ou Seja Você Quer Fazer Volive Fazer Você Não Quer Correr Né Um Frame Que Tenha A Possibilidade Como É Freestyle E Você Vai Bater Vai Treinar Tudo Mais Um Frame Como Esse Aqui Por Exemplo Que Ele É Muito Simples De Trocar Tá Vendo Vocês Vem Aqui Ó Ele Vem Aqui O Braço Ele Entra Aqui Dentro Dessas Duas Chapas Aqui Do Frame Tá Vendo Ó Eles Não São Ligados Então Eu Posso Muito Bem Se Eu Quiser Trocar Esse Frame Eu Simples Tiro Esse Parafuso Aqui Tiro Esse Parafuso Aqui Em cima Tá Vendo E O Braço Sai Simples E Fácil Assim Tá Outra Coisa Que Você Tem Que Se Atentar É O Seguinte Eu Já Sei Que Existe Motores Muito Melhores E Tudo Mais Mas Eu Prefiro Comprar Motores Parecidos Com Que Eu Já Tenho Aqui Então Agora Eu Já Tenho Mais Motores Para Que Caso Eu Precisa Trocar Motor Do X Do E S Eu Tenho Estoque E Se Eu Precisa Trocar Motores Desse Aqui Eu Também Tenho Estoque Entendeu Então As Eu Vou Pagar Um Pouquinho Mais Ter Intercambiabilidade Não é Então Quando Você Vai Comprar Um Drone Verifica Se Você De Repente Você Já Tem Um Drone Pensa Em Comprar Um Que Você Possa Ficar Com Tipo Você Pode Comprar Vários Montar Vários Outros Setups Com Nesse Nessa Situação Que Sejam Esques Iguais Aqui Não Aqueles Esques 4 Em 1 Porque Queimar Um Esque Desse Aqui Você Consegue Trocar Muito Facilmente Você Dá Seis Pontinhos De Solda Acabou Doze Que Você Vai Ter Que Reinstalar Doze Pontinhos De Mais Simples Assim Em Relação A Esque Uma Outra Coisa Também Falando Sobre Motor É Eu Não Estou Falando Usando Roteiro Tá Então Estou Aqui Falando Tá Vambora Eu Nunca Uso Roteiro Bom Outra Coisa Também Pessoal Em Relação A Motor Quando Você Vai Comprar Motor Pensa Em Comprar Motores Que Vários Outros Essas Hélice Eu Posso Usar Em Vários Outros Drones Que Eu Já Tenho Aqui Na Coluna Então É Bem Bacana Você Estar Escolhendo Hélice Cuja O Furo Aqui O Problema Que Às Vezes É O Furo O Furo Aqui Ele Seja Um Padrão Que Seja Um Furo Que Você Pode Colocar Em Vários Outros Drones Outra Coisa Também Pessoal Quando Você Vai Fazer A Compra Do 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 Seu Vai Comprar As Peças Verifica Se Os O Furo Aqui Do Da Sua Placa Controladora São Furos Padrão De Trinta De Trinta Milímetros Se não Me Não São Trinta Milímetros Tá Porque Tem De Vinte Milímetros Que É Uma Contour Bem Pequenininha Assim Tá Bem Pequenininha E Esse Aqui Que O Toma Cuidado Com Isso Que Às Vez Você Vai Lá Comprar E Você Vai Lá Quais São O O Tamanho Dos Furos Que Quando Você Vai Comprar Controladora Aparece Lá Qual É O Tamanho Dos Furos Então Verifica Se Aquele Tamanho Lá Ele É Compatível Com O Tamanho Do Verifica Se O Se A Furação Do Se O Frame Padrão Ele 30 Tá Bom Outra Coisa Também É Em Relação A Câmera Verifica Lá Nas Especificações Do Frame E As Especificações Da Câmera Se Ela Vai Caber Aqui Dentro Tá Que Às Vezes Como Acontece Em Outros Casos Às Vezes Sobra Espaço Aqui Então Você Ela A Câmera É Mais Fininha Do Que O Frame Então Nas Especificações Também Do Frame Você Verifica Se O Aqui A O Furo O Tamanho Aqui Da Largura Aqui Da Câmera Ela Comporta Dentro Frame Que Você Tá Escolhendo Beleza Que Mais Outra Coisa Também Que Eu Sugiro Que Vocês Façam É Adquirir Transmissor VTX Que Seja Desse Modelo Aqui VTX Ele Tá Aqui Dentro Vocês Podem Ver Aqui O VTX Tá Aqui Sai O Fio Aqui E Vai Pra Cá Esse Tipo De VTX Aqui É Muito Melhor Porque Caso Você Bata Isso Vai Acontecer Você Bata Aqui A Sua Essa Esse Pino Aqui Por Exemplo Esse Tipo De VTX Ele Não Vai Transmitir A Energia Da Queda Pro VTX Então Você Vai Evitar De Quebrar E Estragar Se VTX Tem Outros Que Ele Já Ligado No Próprio VTX Né Antena Ligada VTX Isso Não É Tão Bom Assim Tá bom Certo Outra Coisa Também Que É Interessante Você Considerar É O Que São Os Parafusos Tá Porque Esse Caso Aqui Ó Vocês Estão Vendo Aqui Ó Tá Vendo Ficou Faltando Parafuso Ficou Faltando Parafuso Aqui Nesse E Nesse Braço Aqui Então Já Tá Eu Comprei Também Mais Parafusos Para Poder Colocar Aqui Porque Esses Parafusos Esse Motor Aqui Ele Não Acompanha Parafuso Então Você Tem Que Ver Na Lista Do Que Acompanha O Produto Que Você Comprou Se Vem O Glorioso Parafuso Que Isso É Muito Importante Você Precisa Fazer A Prender O Seu Motor No Seu No Seu Frame Tá Bom Outra Coisa Pessoal Seguinte São As Gloriosas Baterias Vocês Tem Que Verificar Se As Baterias Que Você Tem Aí Ou Que Você Tem Interesse De Adquirir Se Elas Comportam Aqui No Drone Então Você Tem Que Verificar Se Por Exemplo Qual É A 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 Câmera A A Tenção Máxima Do Do Seu Da Sua Placa Que Tem Placa Que Aceita Até Doze Volt Por Exemplo A Tenção Máxima No S Máximo Do Aqui Do Seu Da Sua O Seu Esc Né Aqui Nesse Caso De Não Se Dá Para Ver Aí Mas De 3 A 4 S Tá E Qual A A Quantidade Máxima De S Na que o motor admite também, tem esse detalhe de que você precisa se atentar, então nesse caso aqui, o drone inteiro só pode aceitar no máximo 4S, embora que eu tenha uma placa PDB, que ela pode ser regulada para outras tensões, mas o drone inteiro está 4S, então nesse caso aqui, eu vou estar usando essas baterias aqui, que são de 1500 mAh, essa tem de 100C, 100C de descarga, e essa aqui de 75C de descarga, 4S 1500 mAh, tá bom? São baterias relativamente leves, essa aqui é um pouquinho mais leve, inclusive deixa eu fazer até a pesagem delas aqui, achei ó, então ó, achei minha balancinha, então tá aqui ó, essa daqui tem 206 gramas, e essa daqui tem 143 gramas, o drone pesa, deixa eu ver aqui, com a bateria, 521 gramas, certinho então? Então, essa, a relação do peso potência, nesse caso aqui, vai ficar bem interessante, porque embora seja um drone grande, mas ele não vai ficar tão pesado assim, tá? Isso aí ajuda bastante aí, você fazer as suas manobras, e caso você caia, né, que você bata, quanto mais pesado for o seu drone, mais ele vai se esborrachar, tá bom? Nesse caso aqui, ficou bem bacaninha também, usando esse frame aqui, usando esse setupzinho baratinho, que eu estou usando aqui, falando em baratinho, eu não coloquei a... a... ou melhor, quanto que é, né, eu não coloquei o valor das peças aqui embaixo, mas eu coloquei o link dela, e aí vocês tem o valor de cada uma delas, eu não coloquei o valor especificamente, por quê? Porque eu já tenho mais de um mês que eu montei esse drone, não sei como vai ser a avaliação cambial, durante aí desse decorrer, até a hora, até hoje que eu estou gravando esse vídeo, mas, pra ter uma ideia, esse drone aqui custou em torno de 680 reais, pra poder montar ele do jeito que tá aqui, claro, sem considerar a bateria e nenhum rádio, né? O receptor aqui, que eu estou usando é o FR Sky, então eu vou usar um rádio FR Sky, o X9D Plus, tá bom? Então, por esse preço, pessoal, se você for comprar um drone pronto, às vezes você compra um drone pronto e, de repente, ele acaba sendo até taxado, nesse caso aqui, mais uma vez, é muito interessante você começar a montar os seus drones, porque você consegue fazer ele mais barato, e sem contar que, além de ser mais barato, você evita de ser taxado, beleza? E sem contar também, que, conforme você vai montando, você, às vezes, até no erro de você comprar, por exemplo, uma controladora menor do que o frame requer, é até legal, porque você sempre vai ter, você vai começar a juntar peças, com o tempo, você vai tendo bastante peças, e permite você montar mais drones, pra você se praticar mais e se divertir mais, certo? Então, muito bem, bom, pessoal, era isso, então eu queria dar apenas um recadinho pra vocês, falar um pouquinho sobre como a gente escolhe umas peças, né? E, mas, a partir de agora, vamos começar também a mostrar pra vocês alguns vídeos de montagem de drones dessa categoria também, tá bom? Pra ajudar vocês aí, incentivar vocês a montarem os vossos drones, beleza? No próximo vídeo, então, desse drone aqui, eu vou mostrar pra vocês o voo dele, como ele se sai em voo, tá bom? Vou colocar aqui uma camerazinha, vai ser bem legal, tá bom? Certinho, então, pessoal, curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora na coluna drone, toda semana tem vídeo novo, lembrando, mais uma vez, o link dos drones, de todas essas peças do drone aqui, está aqui na descrição do vídeo, clica lá, vale a pena você já começar a adquirir, de pouquinho em pouquinho, não precisa comprar tudo ao mesmo tempo, na verdade, comprando de pouquinho em pouquinho, pra você também começar a fazer as suas montagens, e a gente se vê no próximo vídeo.